O julgamento é acompanhado por amigos do acusado e familiares da vítima e acontece no Tribunal do Júri em Teresina. Igor Gabriel de Oliveira Araújo permanece o tempo inteiro de cabeça baixa. Ele teria assassinado com cinco tiros Alain Lopes Rodrigues da Silva em fevereiro de 2016. O Ministério Público arrolou cinco testemunhas para depor em plenário e dois informantes, que confirmaram a presença do Igor no local do crime. O crime aconteceu na frente daquela loja de conveniência aqui na Avenida João XXIII, no bairro dos Noivos, na zona leste de Teresina, onde o Alain estava lá dentro. Era madrugada quando o Igor chegou no local e quis entrar no estabelecimento que já estava fechado. O funcionário negou esse pedido. Então o Igor, para intimidá-lo, mostrou a arma que estava na cintura e disse que era um policial militar. Mesmo assim, a entrada dele não foi permitida. Então ele esperou o Alain, que estava lá dentro, sair até esse espaço. E foi aqui que ele atirou contra o rapaz, que morreu na hora. Entre as testemunhas está um primo de Alain, um funcionário da loja de conveniência e um frentista do posto de combustíveis, que viram a ação criminosa. A namorada do Alain também prestou depoimento e chorou. O pai do Alain, que é oficial de justiça, espera que Igor seja condenado. Eu não sei qual o motivo que levou o Igor a matar o Alain. É uma coisa que até hoje eu me pergunto. A família se pergunta por quê. O Igor conheceu o Alain. Chegaram a jogar bola junto, antes de ser policial. Então eu até hoje não sei qual o motivo por que o Igor matou o Alain. O que a família espera agora da justiça? Que ele pague pelo crime que cometeu. Eu não tenho raiva da família dele. Como alguém, algumas pessoas chegaram e comentaram, dizem que eu ficava ameaçando. Nunca fiz isso e nem vou fazer. Mas só quero uma coisa, que ele pague pelo crime que ele cometeu. A defesa do ex-policial arrolou cinco testemunhas e dois informantes para depor. No momento do crime, Igor fazia a segurança do filho do ex-prefeito da cidade de Avelino Lopes, interior do Piauí. Igor, que era lotado no batalhão da PM em Corrente, sul do estado, foi expulso pelo comando-geral da polícia militar. O ex-policial estava foragido desde julho de 2016, mas foi preso no final do ano passado em um sítio na usina Santana, onde a polícia encontrou uma carga de café que havia sido roubada na cidade de Altos. A promotoria de justiça não tem dúvida de que o Igor matou o Alain e foi por motivo fútil, já que a loja estava fechada e o militar pediu para o Alain pegar uma bebida para ele. Mas o Alain não atendeu esse pedido. Nenhuma dúvida, a autoria está devidamente comprovada nos Altos. Inclusive a tese defensiva não é de negativa de autoria, a tese defensiva é de legítima defesa. Mas completamente fadada ao fracasso. Por quê? Porque na realidade o crime teve motivação fútil e a vítima foi morta pelas costas, com balaços pelas costas, portanto sem possibilidade de defesa. Então na realidade tratou-se de um homicídio duplamente qualificado. Obrigado. 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 Obrigado.